A CIDADE NO BRASIL Sentado no meu trono, à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Não, mas há relações que acabam. Eu acabei uma relação. Há uns tempos, entretanto, comecei outra e o caraças. Agora estou muito bem. Entretanto, estive solteiro pelo meio. E isto pode parecer um bocado esquisito. O que eu vou dizer? Porque tenho esta vibe toda e o caralho. Sou uma Iconas. No que toca a conhecer pessoas. Ok? Vamos manter isto em causa. Obrigado. Posso atender? Posso atender? Quem é que ligou? Foi para a primeira fila? Ai, que giro! Foi a melhor versão do espetáculo. Agora estou a ter um flashback quando trabalhava em call centers. Era sempre tão bom. Trabalho de merda, mas olha, melhor do que isto. Mas pronto. Agora onde é que eu estava? Não sei. Quem é que tu ligou? Para o espetáculo. Quem é que tu ligou? Foi o alarme da pílula. Ah, foi o alarme da pílula. Ah! O alarme da pílula. É giro. Ela fodeu-me o espetáculo com aquilo que diz que ela pode foder à vontade. O alarme da pílula? Ah, bem. Sim, senhor. Estava eu a dizer, ai, uma vez estava soltando a pílula. Foi um convite estranho, mas posso aceitar? Entrão. Agora não posso. Não posso. Mas, já, eu tive soltando aí uns tempos. Bom, eu não sabia. Uma ótima forma de conhecer malta, e foi uma cena que eu desenvolvi naquela altura, é através das redes sociais. Malta toda aqui tem Instagram, e não há forma mais simples de hoje em dia. Tu metees conversa com alguém do que pelo Instagram. Porque antes tu tinhas, pá, como é que eu posso dizer? Tinhas, teve um motivo para falar com outra pessoa. Estás a ver? E tinham de se encontrar, e pessoalmente. Agora não. Agora tu metes conversa pelo Instagram. Resposta a um story. Já está ali. Tu desbloqueias a conversa com um story, caralho. Ela mete um story qualquer e tu respondes. Hoje em dia tu já nem tens de dizer nada, mano. Porque tu carregas no botão e aquilo aparecem lá reações. Tu já nem escreves, tu mandas só a reação. Imagina. Novembro. Ela mete uma foto na praia. Cu de fora. Cu de fora logo. Vai dizer, vai que saudades que eu tenho do verão. Mas com a paida toda de fora. Aquela paida também tem muita saudade. Vais dizer alguma coisa. Tão boa ou não? Mandas só aquela reação da chaminha. Vês aquela merda a pegar fogo. Parece pedrógão. Se o meu pai tem morrido, era boa. Pedrógão. Queimaram um pinheiro. Olha aí. Na segunda das altárias. Ah, e vão para o caralho que o meu pai também foi caramado. Tá bem? Por isso é que o jogo. Manda daqui muita feita, mano. Dia a seguida. Ela mete um outro story. Aí já diferente. Já com uma saia um bocadinho acima do joelho. De camisa. Primeiro dia de estágio. Tu vais mandar a chaminha. Já não. Mandas o emoji da palma. A dizer, olha, uma mulher forte e independente. Empoderada. Vai com tudo, amiga. Tu consegues. Igualdade de género. E essas merdas. Só que eu continuo a achar que é fixe de me teres conversa com um motivo qualquer que esteja no story. Então eu vou contar aqui para vocês perceberem quem é que é este Dom Juan que aqui está. Para vocês perceberem como é que as cenas fazem. Então há um dia que eu vi um story de uma miúda. Bueda gira. Bueda gira, miúda. E ela no story, ela estava a comer um crepe. Ao lado do namorado. Eu o que é que é para o namorado? Ok? Respondi ao story ainda mesma. Agora vejo mais da merda. Eu só lhe disse. Então, estás a comer um crepe? Galante novela. E diz-me ela, e diz-me ela assim. Sim, haha. E eu, haha, é porque é. Então olha, tenho o teu namorado, não come nada? E ela, não, haha. E eu, então olha, para falar nisso. Ela bloqueou-me, mas... Mas eu tentei, eu tentei. Mas houve outra vez que eu conheci uma miúda. E aí nós começámos a falar. E a conversa estava a rolar bueda bem. Bueda bem. Só que lá está, é aquela cena. Eu não a conhecia pessoalmente. Eu nunca tinha estado com ela. E há um dia que eu estou no café com um amigo meu. E diz-lhe, mano, meu puto Rafa, meu brada. Esta miúda é fixe. Mas, eu não sei como é que eu vou fazer para beber café com ela. E o gajo, convida e o gênio. Não, é tipo, eu nunca estive com ela. É estranho o primeiro encontro, não sei o quê. E eu disse, mano, pá, estamos aqui os dois. Dizem ela para trazer uma amiga. Vamos beber café ao esquadro. E assim ainda fica mais soft. E eu, boa ideia, mano. Pena ser em 11 da noite. O gajo, mano. Tchau. 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 Tchau.